Amigos, amigas, vereadores, chegou a hora, é agora, para renovar São Paulo, tirar de lá os que lá estão há tanto tempo, roubando a população, subtraindo as suas esperanças, não queremos mais os mesmos, chegou a hora, estamos aqui agora no Jardim Ângela, para mais uma carreata, onde o PTB demonstra a sua força, os nossos candidatos aqui presentes, a população toda nos acolhendo, é a campanha do Tustão contra o Milhão, aqui não tem fundão, é ou não é gente? É! Aqui é Deus, Pátria e Família, aqui é Fora Dória, é ou não é? Aqui é Fora Covas, Fora Covas, Fora Boulos, Fora Russomano, Fora Massufrança, Fora Massufrança, Aqui é Deus, Pátria e Família! Então gente, nós temos agora, na última semana deste evento, dia 15 agora, colocar o 28, colocar as nossas esperanças e colocar acima de tudo, todo o nosso esforço para podermos ganhar essa eleição, não podem eles, os mesmos de sempre, estarem com orçamento de 69 bilhões de reais, enquanto o povo morre de fome, o povo está aí querendo tomar vacina, namarra, não pode, pode ou não pode? Não! Pode ou não pode? Não! Alguém aqui é Guilu? Não! Todos nós somos gente, temos massa cefálica, não podemos deixar que os que aí estão, que querem perpetrar um crime contra a nossa nação, ninguém quer tomar essa vacina, porque sabe que ela pode conter cânceres e outros tipos de antígenos, e sabemos que ela tem que ser testada, primeiro tem que ser testada, podemos tomar remédios, outros remédios que podem simplesmente não deixar que entre este vírus no nosso corpo, então amigos, nós temos que lutar contra a corrupção, lutar contra essa vacina, lutar contra todos que estão roubando, nós temos que fazer auditoria nas contas do Covas, ele está lesando a população, gastando dinheiro sem necessidade, a educação está uma coisa horrível, terrível, a nossa saúde nem se fala, e acima de tudo gente, eles não têm Deus no coração, vamos então continuar essa nossa caminhada, todos nós, com Deus, Pátria e Família! é Detroit! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri